E agora, vamos conhecer a campanha contra a fome, que está sendo realizada por um professor. A primeira edição da campanha foi para o sertão de Porto da Folha, em fevereiro, quando conseguiu arrecadar 3 toneladas de alimentos e também água. Já a segunda edição da campanha reverteu alimentos também para Itabi, no sertão de Sergipe. E a nossa repórter Jéssica Cruz tem mais informações sobre essa linda campanha. Eu tô vendo já que tem bastante doações aí, Jéssica. Onde é que você tá? Conta pra gente. Oi, Itamiris. Bom dia. Vamos falar então de solidariedade, né? É bom falar sobre isso. Você falou aqui que eu tô cheia, tô rodeada aqui, né, por alimentos. São 503 cestas que nós temos aqui. Mas o foco são as 60 cestas que serão levadas para o sertão Sergipano, no sábado. A gente vai conversar aqui com o Alberico Lincoln, ele que é o idealizador desse projeto, é professor, e vai contar pra gente como é que tá sendo feita essa arrecadação, né? Porque vocês estão recebendo ainda, né? Exatamente. Bom dia. A gente tá recebendo até quinta-feira, dia primeiro, alimentos, água. A prioridade é alimento. Vamos levar sábado pro sertão de Carira. Isso. Essa é a terceira edição. Vocês também já levaram para outros municípios, municípios do sertão que necessitam, né, de alimento, de água. Exatamente. A primeira campanha foi em janeiro, pro sertão de Porto da Folha, Faca Serrada, Umbuzeira do Matuto, Arrastamento Paulo Freire. Em maio fomos pra Itabi, sertão ali, Palestina, foram sete povoados. Levamos 526 cestas. Dessa vez, vamos levar 600 em direção à Carira, que a gente ia pegar aqueles povoados, pinhama, lagadiço, porque o povo tava passando fome. Professor, como foi que o senhor despertou pra ter esse projeto? Eu sempre pergunto isso, porque é interessante até pro pessoal de casa, pra quem sempre teve o desejo de ajudar, começar a ajudar agora, né? É, na verdade, ano passado, a gente levava sopão para o centro da cidade. E esse ano, uma amiga minha que faz parte da equipe, o senhor Amélio Carvalho, ela deu a ideia de levar pro sertão. Então, formamos uma equipe, fomos até Porto da Folha, e a ideia continuou. Vamos agora pro outro sertão agora, fomos pra Itabi, então vamos continuar a ajudar as pessoas. O que a gente tá precisando aqui de cesta? Olha, principalmente massa de milho, macarrão e arroz. A gente, cada sexta aqui, vai com 4 kg de massa de milho, arroz, feijão, macarrão, óleo, 5 litros de água, e a higiene pessoal se chegar. O principal é a massa de milho, feijão e arroz, que é pra dar sustância, como diz o sertanejo. Eu tô vendo aqui que tem alguns pacotes, assim, com a boa quantidade de arroz, gente que já traz, assim, uma grande quantidade. Mas quem quer ajudar, não tem muito, pode vir com pouco mesmo, né? Pode, eu falo a cada um. Se cada um der um quilo, imagine, por exemplo, eu que dou aula, em sala de aula, cada um dá um quilo, imagine uma sala inteira. Então a gente recebe aqui no ponto Aço os alimentos, mas vamos buscar também. Muita gente não pode trazer, liga, entra no meu, no rede social, Alberico Lincoln, olha no direct, vem aqui buscar, eu vou buscar. Temos aqui arroz, ele é fechado, feijão, vamos arrumar sexta, se Deus quiser, até sábado, vamos ter seis cita-sextas. É importante falar sobre esse ponto, né, de arrecadação, que a pessoa pode deixar o alimento, né, que é aqui no ponto do Aço, na avenida Heráclito Hollenberg, não é isso, professor? Exatamente, o ponto Aço é o lugar de arrecadação, fica aqui em frente ao muro do aeroporto, onde tem o radar aqui em frente, vizinho aqui é a Casa da Telha. Pode trazer aqui o alimento, os meninos que trabalham aqui estão sempre recebendo. Eu agradeço muito, peço por favor, quero bater essas seis cita-sextas, para a gente sábado atingir oito povoados. Eu agradeço quem puder trazer, até quinta-feira, aqui no ponto Aço, em frente ao muro do aeroporto, principalmente massa de milha, arroz e feijão. Mas qualquer coisa é bem-vindo, higiene pessoal, água, fico muito agradecido. Muito obrigada, professor, e parabéns pela iniciativa. Tamiris, com você. Obrigada, Jéssica Cruz. Solidariedade, que bom. Muita gente vai poder receber, então, esse gesto carinhoso aí no município de Caria, principalmente quem mora nos povoados.